Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Trabalhos para o amor, trabalho para separar o rival, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, pacto de prosperidade. Hoje eu venho trazer uma simpatia da banana Caturra. Vamos à simpatia. Olha um furo aqui no meio. Pegar um papel branco e pôr o seu nome. Embaixo o nome do seu amor. O seu nome, de novo. Nome do seu amor. O seu nome. Nome do seu amor. Dobrar para dentro. Uma, duas, três. Por dentro da banana. Pegar uma fita de arremelha e rolar para dentro. Uma, duas, três. Vai rolando. Até terminar. Fazer um laço aqui. Se vocês estiverem no quintal terra, vocês podem enterrar ela, tá? De preferência ao meio-dia, ou seis horas da tarde, ou meia-noite, para fazer esse trabalho, tá? E depois, você acende uma vela vermelha em cima, onde você enterrou, certo? Uma vela vermelha. Pode entregar para qualquer pombogira que vocês tenham afinidades, tá? Que vocês amam, que vocês gostem, que vocês queiram bem, tá? Que vocês tenham aquela paixão por ela, um carinho, né? Certo? E fazer uma oração bem formosa, bem poderosa, tá? Salve a pombogira. Daí vocês falam o nome da pombogira que vocês querem. Que todas as falanges eu te invoco para que traga para mim o nome da pessoa amada. Que meu nome seja agora em diante, soprado em seus ouvidos. Assim, eu me libero, me fortaleço nessa interferência, nessas forças do astral. Eu tenho, nesse momento você fala com a pombogira. Eu tenho medo de perder a única pessoa que eu amo muito e sou apaixonada. Eu peço que possa me ouvir e me trazer para mim. Diga seu nome. Que nesse momento faça-lhe sentir saudades. Eu te peço, minha pombogira, falar o nome da pombogira que vocês têm. Com carinho e amor por ela. Para que nesse momento corra a sua gira e me traga essa pessoa, nome da pessoa amada. E me traga de joelho perante mim. Diga seu nome. Para que meu amor, nome da pessoa amada. Para que venha se rastejando para mim. Diga seu nome. E nesse momento venha agora para meus braços. E fique a sua energia embaixo do meu pé esquerdo. Oh, pombogira, nome da pombogira que vocês gostam. Que chegue a mim e me peça perdão. Se humilhe. Caia de joelho perante mim. E seja só meu para sempre. Venha se entregue agora, nesse momento. Que faça perder o seu medo. Sinta saudades do meu abraço e os meus beijos, do meu amor. Que a saudade vá e bata em seu peito. Sofra. Longe de mim. Cresça o seu ciúme. Me traga perante as suas forças. Que seus dias sejam de terror e angústia longe de mim. E minha presença doa em seu peito. E quando for dormir, tenha pesadelos. A vida para você será um sofrimento. Faça que esse sofrimento seja cada vez mais forte perante a força de pombogira. Nome da pombogira que vocês querem pedir. Que tenham carinho. Longe de mim sinta fome. Que não sinta fome. Não tenha sede e não durma. E veja em seu pensamento que eu sou teu amor. Que a sua vida ninguém possa me substituir. Que hoje à noite receba essa energia, essa força. E uma grande energia em seu corpo. Que estremeça a sua alma toda nesse momento. Seja feito nas suas forças. Pombogira. Nome da pombogira que vocês amam. Salve, pombogira. O nome da pombogira que vocês amam. Que assim seja, que assim seja feito. Que assim seja para todos sempre. Amém. Salve, pombogira. Amém.